Hora de Miss Malangerie, que hoje está de parabéns, completando dois anos, não é, Marta? Hoje a Miss Malangerie está completando dois anos. E sinônimo de empoderamento feminino, de amor próprio, autoestima. Sempre, sempre buscando o melhor para as nossas clientes, né, Carmen? Porque nós começamos com a linha de lingerie e o ano passado a gente introduziu a linha de loungewear. Então a gente está sempre buscando coisas novas. Vamos começar, então, por essa, olha aqui, ó, gente, tudo na paleta rosa. Hoje eu escolhi esse tom de rosa para mostrar para vocês. Para quem gosta dessa tendência longa, essa camisola em setim, com aplicações em renda, é maravilhosa. E o hobby? Não, e vocês não tem noção do que é o toque. O hobby é muito lindo. São peças vendidas separadas. As peças são vendidas separadas, então se essa pessoa quer comprar só o hobby e já tem uma camisola rosa, não tem problema nenhum. É, e isso aqui faz um bem danado, vocês não tem noção. E olhem esta aqui. Essa camisola, lembra aquela camisola da época da avó, né? Mas na realidade essa peça dá para ser usada como um vestido na roupa. É, até vou mostrar para vocês, ó. Porque ela é muito linda. A minha já está ali no sofá separado. Vamos mostrar, Marta. Que é a cinza, tem cinza e na vasilha, não é? São duas cores. Essa cinza, que a Carmen já ficou com a Marta. Eu me apaixonei desde o primeiro dia que eu vi ela, Marta. Ela é linda. Ela é linda, né? Ela é linda. Olha aqui, gente. Dá para usar na praia. Isso aqui com um tênis, no final de semana fica lindo, não é? E é um algodão muito gostoso. É um algodão reciclável. Esse aqui, ó. Campeão de vendas. Não é, Marta? Até desde que chegou. Semana passada nós mostramos ele no tom verde nude. Ele é maravilhoso. Além de ser muito lindo, ele é muito confortável. A camisola e o robe. E o que é? Essa manga. E eu recebi essa semana nessa cor rosa com as rendas em cinza. É maravilhoso. Eu já não estou dando conta de tão cor. E como ficou chique o rosa com cinza, não é? Ficou lindo. O que temos aqui mais na paleta rosa? Na paleta rosa, as lingeries. Olha que chique essa com marinho. Esse rosa antigo com marinho. Para quem gosta de uma lingerie com caleçom, uma calcinha um pouco maior. E fica até feminino, né? Não, e para quem quer usar um vestido de malha, essa calcinha é excelente porque não marca. Não, e olha que bonito isso aqui. E assim, gente, apesar de ser renda, ele tem toda a sustentação porque ele tem alcinha por baixo. Lembrando que é uma renda anti-alérgica, uma renda que dá para usar da manhã à noite, que tu não sente que está usando renda, né? Então, mais uma coleção nova, esse rosinha. Lindo. Hoje é todo tom rosa, né? Para quem gosta de um lúdico rosa, olha que chique. Hoje ele tem só o aro. Essa renda é meio acetinada, meio brilhosa. É muito bonita. Essa combinação também fica muito bonita. Uma calcinha maior também. Lindo. Coleção nova. Essa renda é maravilhosa, né, Carmen? Eu acho muito linda. A mesma história do outro, ó. Aquela base larga, que é esse modelo que dá uma super sustentação, que abraça a mulher. Esse é o mesmo modelo do que tu trouxesse para mim, não é? É o mesmo modelo. É deste aqui, marca. Exatamente. Ó, gente. Esse aqui é meu. Ó, é o mesmo modelo. Exatamente. Só para uma peça mais clara. Mais clara, mas clara também. Muda renda, só. O modelo é o mesmo. E o nosso campeão de vendas, que ele não tem aro, não tem rojo. Esse aqui é lindo, não é? É lindo. A gente nem pode dizer que todos são lindos, não é? Sim, tem. Toda hora a gente está recebendo. Já que estamos falando em rosa, vamos mostrar aquele meu outro, que aquele ali também é meu. Esse aqui foi uma outra escolha. Eu sei que vocês adoram que é a minha escolha, ó. Olha que lindo, gente. Também tem uma base larga. Nesse neon. Super tendência para o verão, a cor do neon. Não, bárbaro, bárbaro. E se você quer comprar Misma, é só entrar em contato com a Marta, que ela deixa a malinha, não é, Marta? Deixa a malinha em casa, exposições, eventos que a gente faz. Só entrar em contato. É só entrar no Insta da Misma, que você sabe onde a Marta está. Não é, Marta? Dá para ir direto, encontrar a Marta em qualquer evento ou essas feiras de moda, não é? Ou então você solicita e a Marta manda para a sua casa. Semana que vem tem mais Misma por aqui.